Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento a caminho de Santiago, no Chile. Ana Gabriela Salles tem mais detalhes dessa viagem. Ana? Oi, Jaime. Bom, como o horário de Santiago é o mesmo aqui de Brasília, a presidenta deve chegar à capital chilena por volta do meio-dia, ou seja, na próxima hora. A cerimônia oficial de chegada, em que a presidenta será recepcionada pela presidente Michelle Bachelet, está marcada para uma da tarde, no Palácio de la Moneda, que é a sede do governo chileno. Depois dessa cerimônia, acontece um coquetel e também Michelle Bachelet oferece um almoço em homenagem à presidenta Dilma. Às duas da tarde, tem uma reunião privada e, em seguida, concedem uma declaração à imprensa. Bom, no fim do dia, a presidenta ainda se reúne com empresários brasileiros lá no Chile. Em entrevista, numa entrevista publicada no jornal El Mercurio, um jornal chileno, a presidenta Dilma deu uma entrevista a esse jornal e afirmou que um dos principais desafios do momento é retomar o crescimento no Brasil. E um dos objetivos da viagem ao Chile, segundo o governo, Jaime, é estreitar ainda mais a relação entre Brasil e Chile. Brasil e Chile são importantes parceiros comerciais. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, investimentos que já geraram mais de 100 mil vagas de trabalho para brasileiros. Já o Brasil registra investimentos na economia do Chile de mais de US$ 3 bilhões. Apesar de não ser membro efetivo do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o bloco econômico em 2013 foi de mais de US$ 16 bilhões, valor superior, inclusive, em relação à corrente comercial dos chilenos com a Aliança do Pacífico, bloco econômico no qual o Chile faz parte, que foi pouco maior que US$ 10 bilhões. E para estreitar ainda mais a relação entre os dois países, a presidenta Dilma Rousseff vem a Santiago, capital do Chile, nesta sexta-feira. Ela se encontra com a presidenta chilena, Michelle Bachelet, aqui em La Moneda, que é a sede do governo chileno. As duas presidentas almoçam juntas e participam de reuniões bilaterais. Ela vem pela primeira vez para uma reunião específica com o Chile, para se dedicar apenas ao diálogo Brasil-Chile. E o grande interesse disso é uma reunião de celebração de tudo o que temos feito, inclusive recentemente, acordos, nível de investimentos recíprocos, de comércio, e também de prospecção, produção para o futuro, de como podemos aumentar, incrementar, aprofundar, ainda mais esse comércio, esses investimentos, a relação bilateral. E como foi dito pela Ana Gabriela Salles, a presidenta Dilma Rousseff deu entrevista ao jornal El Mercúrio, do Chile. Dilma Rousseff destacou o trabalho do governo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil. Ela apontou o momento de transição que o país vive e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma Rousseff também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo lançará no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta também elogiou a disposição ao diálogo de setores da oposição e ressaltou as negociações entre o Mercosul e o Chile e a integração comercial na América Latina. Energia elétrica mais barata. Quinze termoelétricas vão ser desligadas a partir de 1º de março e em abril outras usinas térmicas terão a operação suspensa. Assim, os consumidores vão ter bandeira verde nas contas. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro de mais R$ 8 bilhões ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas cujo CVU é abaixo de R$ 250,00 megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com o CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. Comunidades rurais localizadas aqui no Distrito Federal estão participando de uma ação de conscientização e limpeza contra o mosquito Aedes aegypti. Os moradores estão recebendo orientação de técnicos sobre como evitar a proliferação do mosquito nas residências. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na zona rural começam por dois bairros aqui do Distrito Federal. A ação é coordenada pela IMATER, pela Vigilância Ambiental, pela Administração Regional do Paranoá e Organização de Produtores. Para dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com o gerente do escritório local da IMATER, Gerlan Teixeira. Gerlan, o foco também está presente na zona rural. Isso, é importante a gente salientar que toda fonte que possa vir ter água parada pode ser um criatório de mosquito. Então, na área rural, a nossa ação seria a identificação desses locais, possíveis criatórios, a orientação aos produtores, essa é a primeira fase do nosso serviço e na semana que vem nós vamos fazer a coleta de lixo em túlio, que a casa tem aqui na comunidade. Começaram por dois bairros, mas a meta é chegar a toda a zona rural do Distrito Federal? Isso, a meta é chegar a toda a área rural do Distrito Federal, todas as comunidades. A gente está focando mais onde tem um aglomerado maior de pessoas, de residências, mas a gente vai fazer em toda a área rural essa questão da orientação e a checagem de focos e também combate ao foco do mosquito. Quais são os trabalhos de hoje? Quais são as orientações que vocês estão passando para a população? Hoje nós estamos distribuindo material educativo de orientação, de não deixar água parada, vaso, garrafa pet, pneu, enfim, qualquer material que venha a virar um criatório de mosquito. E também nós já estamos orientando que na próxima semana haverá um recolhimento de entulho e lixo aqui na comunidade. Já então, obrigado Gerlan. E essa ação, reforçando então a ação de hoje, é de orientação, mas na semana que vem haverá limpeza e recolhimento de entulhos. De Brasília, Ney Pereira Voltamos daqui a pouco, ao meio-dia, com outras informações. Acompanhe as notícias do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho